É uma semana de votações de segunda a sexta-feira, com votações nominais, matérias relevantes. Houve uma decisão do presidente da casa, junto com os líderes e os presidentes das comissões permanentes do Senado, de que havia necessidade de uma semana de votações e matérias que precisam ser deliberadas no Senado, para que também possam ir à Câmara dos Deputados. Então, são matérias, por exemplo, que têm um prazo, que há necessidade, a solicitação da sociedade também, para que elas sejam votadas e votadas logo. Algumas foram propostas do presidente da casa, Renan Calheiros, outras vieram dos presidentes das comissões, outras as lideranças propuseram e assim se constrói a pauta prioritária, para que uma determinada semana, no caso. Então, há esse entendimento, esse grande consenso da casa, não em questão de mérito, mas que se traga para o plenário para se discutir a matéria. Porque a sociedade está pedindo, porque o momento político está pedindo e, nesse sentido, que se constrói a pauta de deliberações. Se quiser que essas novas normas valham para essas eleições de 2014, a lei precisa estar já vigorando um ano antes do pleito eleitoral. Então, precisa prazo no Senado, prazo na Câmara, para que isso ocorra.